É ele, é que é isso? Ah, olha aqui, só Ah Passa, olha lá, só É ele É ele É ele, só É isso É ele É ele, só Ah É ele É ele É ele É ele A gente, a gente, a gente, a gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. AP. A 他 já ia por isso. Apabo. Ab campo. Tiago p�ame a sempre que o meu trabalho. Agu quo no esmai growl. Agu tão bem fácil de ver com. Ou não escaseou, carri qual